Amarô, Kauê, tudo é o mestre da tarde Já é o tempo da cima, já é de moa e moa A gente já vai proibir, a gente já vai proibir Amarô, Kauê, a bruxa, a bruxa, a bruxa, a bruxa, a bruxa E não vai proibir, amarô, Kauê, a bruxa, a bruxa, a bruxa Amarô, Kauê, a bruxa, a bruxa, a bruxa, a bruxa, a bruxa E não vai proibir, amarô, Kauê, a bruxa, a bruxa, a bruxa E não vai proibir, amarô, Kauê, a bruxa, a bruxa Amém.